Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje vou estar mostrando essa parceria aqui, essa dupla, incrível Tirolipa tenta vender seu carro para Wesley Safadão e os dois acabam se divertindo bastante aí com a brincadeira viu Vamos acompanhar o vídeo até o final Depois do treino agora é hora de fazer negócio né Cidadão de olho na minha elbinha aí ó Fazer negócio aqui com ela aqui Quanto é? Não, vamos ver Diz que me dá esse e aquele ali na volta né Vai me dar aquele E esse? Na volta fora o dinheiro Tem que testar a macho, como é que não testa? Não amigo, tem esse negócio de teste não macho, aí botando a chave e pegou Mas só esses dois tem aqui e não pegar essas porquêras E pra que essas pedras vem aqui? Pra que essas pedras? Pra que o que? Tem freio não, hein? E essas pedras é pra me descer Pra garantir, pra garantir, pra garantir Não é que o freio de mão não esteja ruim Bota, 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 bota Não, 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 não É porque pode ser que desça, tá entendendo? Você que tá chegando agora Que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative a notificação E deixe um comentário Sobre o que vocês acham desses caras demais Wesley e Tirulipa Valeu